O evento, promovido pelo Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFPR, trouxe os três sobreviventes que fazem parte do projeto Sobreviventes pela Paz, coordenado por Rogério Nagai. A ideia do projeto surgiu a partir de uma pesquisa realizada por ele sobre a imigração japonesa no Brasil. A pesquisa tinha interesse em contar sobre o elemento mais humano do imigrante. Além disso, Rogério tem uma avó de Hiroshima, que também foi inspiração para a criação do projeto. Como minha avó de Hiroshima, eu queria saber mais sobre a bomba atômica. Não sabia que existia sobreviventes. Minha ideia era trabalhar com filhos ou netos da bomba atômica, de sobreviventes. E não imaginava que tinha sobreviventes no Brasil. Então, para minha surpresa, tinha mais de 100 sobreviventes aqui no Brasil. Então, eu falei, opa, é com eles que eu vou trabalhar. Então, surgiu esse projeto de trabalhar com eles. É um projeto inédito no mundo, nunca ninguém colocou sobreviventes em cena para contar suas histórias. Então, demorou um ano a pesquisa e quatro meses de ensaio com eles. A pesquisa durou cerca de um ano e, durante quatro meses, Rogério acompanhou mais de perto a rotina dos imigrantes. A partir disso, selecionou três deles que aceitariam dar palestras e participar de uma peça para relatar como foi viver nessa época. De todos os sobreviventes, apenas três quiseram falar sobre isso. Porque eles são palestrantes também. Então, basicamente, o projeto tem por essa premissa, colocar sobreviventes em cena para que nunca mais isso aconteça, né? Esses crimes contra a humanidade. Kunihiro Bonkohara é um dos integrantes do projeto. Ele conta por que decidiu participar. Daqui à frente, esse lixo atômico acumula a terra, né? Aí, muito perigoso. Essa coisa tem que saber. Também a radiação, muito doença, né? Apareceu doença, câncer de tiroides, câncer de estômago, né? Muito câncer. Depois da Segunda Guerra, aumentou bastante. Takashi Morita, também sobrevivente e participante das palestras, acredita que o evento é importante como uma forma de alerta, principalmente em relação a guerras e bombas atômicas. Hoje, há muitas pessoas que precisam saber. Nunca mais bombar. Esse é o pensamento até. Depois de ter compartilhado as suas experiências com a plateia, Junko Watanabe deixa uma mensagem para os mais jovens. Como eu não tenho memória, mas eu senti, senti esse sentimento, e eu estou falando, né? Então, tem que ser paz. Não pode guerra, não pode repetir a mesma coisa de bomba atômica. Não pode guerra, não pode repetir a mesma coisa de bomba atômica.